Bom pessoal, vou estar jogando a fase número 24, essa daqui parece ser uma fase mais pé no chão né, mais tranquila, bem diferente da fase passada, porque essa daqui, não observem que tem a questão das borboletas, dos retratos, ou seja, vai ser uma fase realmente com o Russell e com o Cole né, que nem as, as fases passadas né, as fases antigas do jogo. Caramba, pior, sabe engraçado, não lembrava disso, mas faz sentido né, o cachorro ele vai ficar guiando a gente. Aqui dentro do dirigível, é ele quem conhece né, a gente não conhece de nada, o guri eu acho que ele chegou a ver a Kevin né, eu acho que ele também deve saber onde ela tá, mas ele não deve, não deve saber chegar aqui né, acho que essa que é a parada, ele não sabe chegar lá no caso, aqui não poxa, chegar lá onde a Kevin tá, aí o cachorro vai estar nos guiando né. Caraca, tá aparecendo uma aranha do nada cara, engraçado né, na fase nada a ver, que não tem mato nem nada, não dirigível, e mesmo assim tem aranha, faz sentido algum né, mas beleza. Quer dizer, pode até ter aranha né, não que não faça sentido, mas é estranho. Olha que nem borboleta cara, borboleta também é um bicho muito difícil de ver em local fechado assim né, normalmente tá bem ligado a questão de vegetação mesmo. Tipo assim, é engraçado ver uma borboleta aqui dentro né, num local tão, sei lá, sujo né, reparem só, tem fumaça aqui, é um local bem poluído né, é um dirigível, estão ligados, ele produz sujeira. Tô esperando o seu Fredericks né, ó, bem vindo cara, fica pra trás não. Ó, lembre-se que você pode usar a garra do Russell. Tudo bem, a gente joga a garra então ó, ela vai se agarrar ali né, a gente joga a garra pra se agarrar cara, frase bizarra né. Caraca, tem que ser rápido, quase hein. Será que a CPU vem? Tomara que sim. Vem né, beleza. Até que a CPU é engraçado isso né, tem determinadas partes do jogo que ela é altamente bugada, mas tem partes que ela é muito bem programada. Tipo assim, ali na parte de trás ela foi certinha né. Não precisei me preocupar em trocar de personagem só pra conseguir passar. Caraca, tem um vão aqui, mas vacila né, a gente vai e joga o cachorro nele. Só não tem nem o que fazer. Caiu, não caiu? Caiu. Ó, e a desculpa aqui né, em vez de ser pedras, colocaram caixa. Ou seja, a gente vê vários elementos assim que tinham nas fases passadas né. Tipo assim, as cordas viraram correntes. As pedras que tinham as aranhas viraram caixas. Eles souberam adaptar de outra forma né. A questão dos objetos que a gente tava vendo nas fases passadas. Ó, que nem a árvore né. Eu cheguei a falar a respeito da árvore no episódio passado. A árvore virou um barril com frutas dentro. Faz sentido né. Tipo assim, não fica zoado, fica legal. Imagino que a gente tenha que ir lá pra cima pessoal. Mas vamos, vamos pra cá primeiro se possível. Na verdade eu nem sei se é possível né. Eu queria ir pra cá pra pegar borboleta. Então vamos pra cá primeiro então pessoal. Porque aparentemente pra lá não dá né. Aqui eu tô ligado que vai dar pra gente subir ó. Subir com o seu Frederiksen. Se ele não bugar né, claro. Ó, agora fui. A gente troca aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pular pra lá né. Eu acho que eu tenho que fazer isso aqui ó. Ó, tão vendo? É isso né. Aí com ele eu simplesmente puxo. Tranquilo. Agora sim cara. Agora faz sentido. Porque eu vou pegar a caixa. O que acontece? Eu boto a caixa pra lá né. Eu vou empurrar a caixa pra lá e tranquilo. Vai dar pra subir nela e... E a gente abre a outra parte da grade ali que tá fechada. O que o guri tá fazendo velho? Chega aí. Vamos guri. Acorda. Acorda pra vida garoto. Então tá aí. Vamos descer mais hein. Caramba. A melhor parte da fase... A melhor parte que eu vi aqui do Dirigível até então foi a parte lá da mesa né. Que apareceu no filme. Eu não tô ligado se essas outras partes aí são... São partes que apareceram no filme também. Vocês podem até tá me confirmando isso. Mas acho que a maior referência que teve é realmente aquela parte lá da mesa né. Que os cachorros sentam a mesa pra comer. Na ocasião o Charles Manson aparece né. Ele oferece comida pra gente no filme. Eu acho que é isso né. No geral é isso. Cara, engraçado isso aqui né. O que será que eu tenho que fazer? Tem um caminho por baixo e tem um caminho pra cá parece. Ah, entendi poxa. Entendi, tá. Calma aí, sai daí guri. Tem como largar a corda não. Eu quero dar uma olhada pra cá primeiro. De repente tem alguma coisa pra pegar. Ó, tem um retrato tá vendo? Se eu não vejo eu perco. Ué, ele não quer pegar o retrato não cara. Tô apertando bola e ele não tá pegando pessoal. Não tá pegando agora. Agora ele pegou. Acho que ele não pegou porque a gente tava no modo corda né. O modo cipó na verdade. Tá, vamo lá. Ó. Tem que esperar descer senão a gente morre por queda né. Ó. Caraca, que brabo. Vamos esperar então. Ó pessoal, faz pouco tempo que o canal chegou a marca de 14 mil inscritos né. Eu fiz uma postagem agradecendo e... E vi que muita gente, poxa, se solidarizou a ponto de, sei lá, mandar mensagens de parabéns né. Então muito obrigado aí. Deixo formalmente aqui meu muito obrigado. A galera que se preocupou em... E me dá meus parabéns né. Por ter alcançado essa marca aí que... Pode até parecer pouco né. Que nem eu disse lá no post. Pode parecer pouco pra... Pra quem tem um... Um canal muito grande né. Pra quem tem... Quem tá acostumado a assistir canais gigantescos que tem aqui na plataforma né. Mas querendo ou não... 14 mil é uma marca expressiva né. Então eu fico bastante feliz que... Que hajam pessoas né. Que... Realmente... Sei lá, se interessaram em se inscrever um dia aqui no canal né. Querendo ou não 14 mil pessoas clicaram no botão se inscrever. Durante esses anos aí que eu tô... Tô fazendo vídeos. Então sei lá, se eu queria deixar... Assim, o meu muito obrigado mesmo a galera aí que... Que deu essa moral né. Que deu esse voto de confiança pro canal. Principalmente confia no que eu faço né. Que gosta de assistir... A questão das gameplays. Que esperam por novas séries né. Sei que não são todas as séries que a galera acaba assistindo. Isso aí é natural né. De um canal de séries. Tem série que... Acaba interessando mais né. Alguma parte dos inscritos. Outras não interessam. Mas é saber... Ir levando né. Tipo assim, é. Tenha isso em mente que... Não vai ser toda série que vocês vão gostar de assistir. Algumas tem público... Específico né. De nicho. Mas é ir levando o canal. E confiando que um dia ele possa crescer mais né. Que ele possa se tornar algo maior. Aqui pessoal. Vou tentar pegar assim a questão do Tucano. Vamos ver se eu consigo né. O problema é que... Ele tá pulando de um lado pro outro né. O Tucano tá doidaço. Eu quase peguei cara. Cheguei bem próximo né. Aqui ele vai pular pra cá né. Peguei, peguei. Show. Cheguei a pensar que eu não ia dar. Mas deu. Foi tranquilo. Ô Russell. Buga não cara. É pra cá ó. Tá aqui a gente ativou. Deixa eu dar uma olhada aqui ó. Nem deixou. Já foi direto. Aqui é Kevin. Cuidado Russell. Ela não está se sentindo. Vamos escutar. Eu queria explorar a área lá de cima pra ver se tinha alguma coisa. Mas acho que não tem não né. Porque o jogo simplesmente cortou pra essa parte aqui. E deu pra vocês darem uma olhada no Charles Mantis né. Ele finalmente apareceu aí no jogo. Tipo assim. Ele já era pra ter aparecido na série. Ele não apareceu. Porque realmente vocês podem estar percebendo aí ao longo da série que... Eu não estou deixando as cutscenes do jogo nos vídeos né. Tem um bom motivo pra isso. Que é justamente pela questão do... Das cutscenes terem parte do filme. Então o que acontece. Se eu deixo uma parte do filme no vídeo. O vídeo acaba pegando direitos autorais. A Disney né. A Pixar. Ela tem direito de... De falar. Não. Tem conteúdo meu aí. E eu quero monetizar o vídeo. Então a Disney estaria pegando... É o meu trabalho e transformando em dinheiro né. Então o que acontece. Pra evitar isso. Eu corto as cutscenes dos vídeos. Ao menos dessa série aqui né. Em específico. Em que realmente dá problema né. Porque conforme eu disse. São cenas do filme. Então. Calhou que algumas coisas vocês não viram né. Tipo as cutscenes em que o Charles Mantis apareceu pela primeira vez. A gente viu aí pela primeira vez ele em jogo né. A gente pôde ver aí nessa... Nessa parte aí do... Do jogo né. Que apareceu anteriormente aí. Bem logo quando a gente entrou nessa área aqui. Olha. Esse cenário aqui é muito maneiro também. Porque também aparece no filme né. A parte do... O local onde... O Charles Mantis colocou todas as coisas que ele encontrou ao longo da aventura dele né. O Charles Mantis lá no... Dá a entender né. Que nesse universo aí no filme pelo menos. Ele tinha tipo um seriado de TV. Em que ele ia buscar as coisas. E revelava o mundo né. E... E parece que realmente é isso. Essas são as coisas que ele encontrou ao longo da aventura dele né. Dos programas. Que o seu Frederiksen assistia quando ele era pequeno né. Ele assistia o programa do... Do Charles Mantis quando ele era criança. E que fique bem claro tá pessoal. Isso tudo que eu tô falando é... É baseado no filme tá. A galera aí que não viu o filme assista. Ou sei lá. Dê uma... Revisitada no filme. Porque se você não manja nada do filme. Nada 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 mesmo. Você vai acabar entendendo nada. Do que eu acabei falando. Ó 7 de 8. A fase deve tá chegando próximo do fim pessoal. Imagina aí cara. Não é maneiro quando a gente vê tipo assim uma... Uma parte do filme. Feita em 3D no jogo. É uma forma da gente ver tipo assim a parte do filme pra uma outra... Uma outra... Diria que perspectiva né. Você vê em 3D. Em um jogo né. É bem diferente da sensação de ver no filme. Bora guri. Que isso cara. Se o Frederiksen é velho e o guri que fica pra trás. Ó tá aí pessoal. Fase terminada. Ó a gente deve tá muito... Muito próximo mesmo cara. De terminar o... A série né. Afinal a gente chegou a um ponto aí que a gente até... Tipo assim. Redigatou a Kevin. Agora aí vai chegar a parte do filme que a gente vai fugir. Ó quem tá aí cara. Olha isso né. Finalmente a gente liberou a lupa pessoal. Esse é um item que a gente tá precisando desde o início do jogo né. Eu acho que a primeira fase tinha um... Um local pra gente interagir com a lupa. A gente não tinha ainda. E quase que na última fase do jogo a gente ganha... O... A lupa né. Mó vacilo cara. Ó. Isso ajudará o Call a acessar lugares que não poderiam ser explorado antes. Cuidado. Perigo de explosão. Porque ele... Esse item ele é usado pra ativar as dinamites né. As TNTs. E aí